Hoje começa o Wide Tour e, velho, tem muita novidade que eu tenho que contar pra vocês, porque nós da Luz Grande vamos jogar também e, velho, tem muita coisa boa, além de uma tier list que nós vamos mostrar no final. Se vocês quiserem, a gente faz aqui até a classificação de quem é melhor e quem não é. Mas tem algumas regras, tem horário, tem transmissão, nós vamos falar tudo no vídeo de hoje. Então vem comigo, que eu sou o Zeke. Seja bem-vindo, Devolução! Fala, time! Tamo aqui já no artigo da Riot aqui sobre a expectativa do Wide Tour 2022. E hoje, nesse vídeo de meio-dia, eu tô trazendo pra vocês aqui tudo sobre o Wide Tour, um resumão de o que vai acontecer e como vai ser. Eu também vou trazer, toda essa semana, agora, um resumo de o que tá acontecendo aqui na Luz e, claro, com os outros times também, pra vocês ficarem sabendo pelo canal. Mas o principal de hoje é vocês entenderem o início, até mesmo quiserem entrar na Riot Tour ainda, sua equipe amadora tem possibilidade bem tranquilo. Ou se você também tiver aqui profissional e não entrou ainda, né, acredito que todo mundo já tenha entrado, tem oportunidade. São 560 times, tá? Lá na Games Club, 512 times, na verdade. Lá na Games Club, você tem a possibilidade de se inscrever facilmente, só clicar no inscrever aqui, colocar os 5 participantes e você vai ter a chance de jogar contra as equipes mais profissionais, né, as equipes mais tradicionais e mostrar que seu time ainda tem essa chance também. Aqui na Luz, você sabe que a gente tá aqui já essa semana inteira, nós estamos bem preparados pra ganhar esse Wide Tour aí de cara, mas essa primeira fase, ela é só classificatória. Então tá bem tranquilo de você jogar contra a gente ali no presencial de fevereiro, tá? Vou falar sobre tudo isso hoje também, aproveita, deixa aquele likezão, se inscreve no canal e vamos começar aqui pelas expectativas, tá? Esse artigo da Riot, eles, resumidamente, não vou ler pra vocês que tá gigantesco, mas eles falam sobre a trajetória que o Brasil teve no ano passado, né, que foi o primeiro campeonato mundial, foi um teste, não era um campeonato oficial, vai começar a contar a partir desse mesmo. E esse teste que tivemos, eles falam que a TSM foi a melhor equipe aqui do Ocidente, tá? E isso mostra que o Brasil tem muita chance. E também é uma vantagem, porque aproveitaram e deixaram a gente com duas vagas. Ou seja, nós vamos ter dois times do Mundial desse ano e isso vai mudar bastante o nosso jogo. Além disso, aqui no finalzinho, temos a parte que ela fala sobre o MOBA ser um esporte muito jogado no PC, mas pouco utilizado no celular. E ela mostra a porcentagem de brasileiro que joga no celular e o quanto pode crescer ainda o Wide Rift. Tá, vamos para a parte da GameX Clubs agora, pra vocês entenderem um pouco melhor tudo que tá acontecendo. Aqui dentro, aqui mesmo, você consegue pegar as regras do editor, tá? É legal se vocês forem participar, dá uma lida em tudo aqui, é bem importante. Tem coisas aqui que você pode desclassificar o seu time. Além de também ser meio que obrigatório você saber as regras aqui pra conseguir utilizar do melhor jeito possível até as substituições, tá? Tem toda essa diferença. Aqui dentro na aba de inscrever, quando você consegue clicar aqui, mostra várias outras coisas, tá? Então é bem legal, se você tá só curioso, dá uma olhada também. Ó, o início vai ser 13 de janeiro, ou seja, é na data exatamente de hoje que nós estamos gravando. E a primeira partida, na verdade, todas as primeiras partidas, ó, do dia 1, dia 13, começa às 19 horas, tá? Serão MD3, então é melhor de 3, duas partidas, tá? Duas rodadas por dia. Ou seja, seu time pode jogar ali até mesmo 6 partidas todos os dias, começando às 19 horas. Dia 2, a mesma coisa. Dia 3, aí já começa às 14 horas. E o dia 4, que é a rodada ali, que é o melhor de 5, vai também começar às 14 horas. Então, pode ficar ligado. Aproveitando, falando um pouquinho sobre transmissão. Transmissão ainda não é oficial. A gente não sabe quando é que vai começar a transmissão oficial. Acredito que é a partir do dia 3, que vai ser às 14 horas. Mas, por enquanto, vai ter alguns streamers, sim, que devem transmitir de acordo com os players, tá? O player deixa aberto ali o replay e os streamers vão passar isso. Quanto à luz, eu acredito que nós não vamos ter, tá? Eu conversei com os coaches aqui, conversei com a Steph. Eles acham que é entregar informação demais e isso é verdade. Você acaba entregando algumas informações que não deveríamos. Então, a gente ainda não sabe contra quem a gente vai jogar nessa primeira fase. Então, se formos jogar com alguém muito forte, de longe, não é legal entregar essa informação e entregar nossas estratégias e mostrar para os adversários, depois, no final, como que nós estamos jogando, tá? Então, pura estratégia mesmo, é capaz de não ter transmissão dos nossos jogos. Todo mundo deve deixar o replay fechado. Mas, é possível que tenha a transmissão de vários jogos aí, se vocês acompanharem. E, se for ter, é claro, eu vou estar mostrando lá, falando lá no Twitter. Pode ficar tranquilo, então, todo mundo vai ficar sabendo por lá. Ah, eu sei que estava fazendo o barulhinho do WhatsApp e eu percebi aqui. Eu fui lá fechar as notificações, desculpa. Mas, voltando aqui, a gente vê que já tem vários times aqui inscritos na competição. Você vai achar o Coapovi, o Decrea, Dead Machine, The Filters. Esse The Filters aqui é conhecido, tá? A DG Sport, a Losers, a Losers também é conhecida. Você vê que a maioria que tem bandeirinha aqui, a gente já conhece, tá? A Los Grandes tá aqui, é claro, já é inscrito também. E, clicando... Ah, Ômega tá aqui inscrito, tá vendo? Depois eu vou mostrar aqui na Outer List que já fizeram pra vocês. Mas, mostrando pra vocês, por exemplo, vamos clicar na Power Pouch aqui, que, se eu não me engano, era a antiga Zeus. E aqui você vai conseguir ver todos os jogadores dela. Se tiver alguma dúvida, você consegue entender aqui qual que são os jogadores, quem vai jogar, como que vai ser, quem são os reservas e tudo do tipo. Só que não carrega, né? Mas, deveria carregar. Aqui, normalmente, carrega uma tela maior, talvez é porque eu não tô logado na minha conta, mas aqui mostra os nicks e você consegue ver até as mesmas partidas que já jogaram pela Power Pouch aqui na Gamers Club, tá? Então, por exemplo, você consegue clicar e ver o resultado. Loops vs Perputs na Gamers Club. Com o teste, nós tivemos a derrota da Power Pouch aqui. E aí você consegue ver até informação demais aqui, que já é informação bastante pra quando se trata de análise, né? Então, por isso que o mínimo de informação que você dá pro seu adversário, melhor é. Agora que eu já te contei esse segredo, vamos mostrar um pouquinho dos times que vão participar aqui. Os times que vão participar aqui, ó, deixei alguns aqui na Tier Maker. Na verdade, não fui eu que fiz essa Tier List aqui. Tanto que tá umas paradas bem estranhas aqui. Eu nem gosto de deixar desse jeito. É mais a galera que gosta de farpar no competitivo, tá? Vou até apagar aqui essa parte de cá. Pra mim não interessa isso. Só quero mostrar pra vocês alguns times aqui que vão competir, que vocês devem conhecer, que também eu acho que estão fortes, tá? Minha opinião aqui. Mas, de novo, se vocês quiserem uma Tier List feita, eu posso trazer os dois coaches aqui, os dois coaches, o analista, a Steph completa, pra eles fazerem uma Tier List do que eles acham que tá mais forte, de quem tem uma chance de brigar contra a Los Grandes, porque a Los Grandes é aceleroso, né? Não vai perder de jeito nenhum. Nós podemos deixar eles aqui até em cima, aqui, ó. Acima de todo mundo, né? Porque é nossa essa vaga. Então, em geral, times aqui que eu gosto bastante, tá? Aqui eu conheço os caras que eu já vi jogando, que eu acho que foram bem no primeiro presencial, no primeiro presencial, no primeiro qualifier ali, jogaram bem, tentaram e estão vindo de novo bem fortes aqui. São, por exemplo, a Cade. Eu gosto bastante. A Cade mudou totalmente o time deles agora. Tá com o time... Tá com o Katrina no mid, né? Bem interessante. O Maynard tá lá também, que era da Só Agradece. Então, você vê que vem um time bem forte, é uma org legalzinha, e eu acho que vai ser um adversário bom pra jogar contra a gente. Lembrando que... Isso aqui não é uma Tier List, tá, galera? Eu só vou deixar todo mundo abaixo aqui da Los Grandes, porque a Los Grandes é monstra, né? Vai ganhar de tudo. Mas isso aqui não é uma Tier List, não tô falando quem é melhor e quem não é. Até porque a parte técnica tá com o meu staff, tá? Eu tô muito mais aqui na parte pessoal dos jogadores, pra ajudar os jogadores mesmo, pra manter tudo certinho e deixar eles treinar o melhor jeito possível. Então, aqui é mais minha opinião mesmo, tá? A Cade tá forte. A B4 tá muito forte também. Acho que a B4, se eu não me engano, tá com dois caras da Só Agradece também, que a Só Agradece acabou desmontando e vindo pros outros times. A B4 tá fazendo um investimento altíssimo aqui. É uma org de free fire, então entrou com tudo. Então, é um time que pode vir forte, bem legal. Eu fiquei sabendo que o Cruzeiro tá legal. Eles pegaram a antiga line do Flamengo, se eu não me engano, e tá todo mundo já com sinergia. Então, eles estão bem juntos há algum tempo. Então, pode ser um time legal que pode surpreender aí também. Falando em sinergia, por exemplo, a Tropa dos Anikas são um time que já vem há muito tempo jogando junto. Sempre de meio que FA, né? A Tropa dos Anikas não é um time de organização tradicional. Mas como eles têm essa sinergia juntas, talvez eles consigam bons resultados e podem surpreender todo mundo. Se eu não me engano, esse time aqui mudou, tá? Não é mais ele. Agora, se eu não me engano, esse time aqui é o time da Miners, tá? Se eu não me engano. Pode ser um time legal, é uma organização grande que tá entrando no cenário. Como eu não tenho certeza, eu não vou deixar, tá? Aqui em cima. Mas, se eu não me engano, é sim. A Lupus é uma organização também que é bem interessante porque ela sempre teve aqui aparecendo ali nos cantinhos, comendo pelas beiradas. Pode surpreender. Eu acho bacana. A Zeus, que virou a Power Pout, é uma organização muito boa. Isso aqui não tá em ordem. Vou deixar assim, velho. Porque senão a galera vai falar que isso é tier list. Não é. A Lupus aqui é uma organização que tá surpreendendo todo mundo, tá? Ou eu deixo todo mundo aqui no último também. Pode ser, né? Isso aqui não tá em ordem, tá? Não tá em nada. É só que eu sei das organizações e sei que pode aparecer. Eu acho que essa aqui é a Power Pout também, tá vendo? Que tá aqui do lado. Então, tem muita organização legal, tá? A Omega aqui é uma organização que todo mundo já conhece, que tá ali no auge cinético deles e pode dar super certo também, tá? Então, velho, tem muita gente que pode entrar. Eu não sei como é que tá o time do Flamengo, tá? Eu tenho minhas dúvidas aqui, mas muita gente tá apostando também no Flamengo feminino pra classificar. Flamengo feminino, as meninas estão jogando bastante, estão indo muito bem. A Tucan também, muita gente falando sobre ela. Eu vejo que funciona. O Vasco, né, é o time do Faker lá, um jungle muito bom. Eu não sei quem tá junto com ele lá, mas ele sempre se destacou desde o último Qualify. Então, você vê que tem times muito fortes, tem times que podem aqui brigar e que dá pra você ver todo o elenco deles lá pela Gamers Club mesmo, tá? De qualquer maneira, eu acho que é uma grande oportunidade pra você botar o seu time e enfrentar todos esses times aqui, chegar lá no presencial pra enfrentar a gente lá também. Eu já peço desculpa se eu esqueci de subir algum time ou se eu errei algum nome aqui, até porque é exatamente isso que eu tô te falando. Essa parte técnica eu tô deixando para os meninos da Steph resolverem pra mim não ter que dar pitaco lá no meio, tá? Eu acho que se eu coloquei eles aqui, eu tenho que confiar nos caras. Os caras são muito bons e eu posso trazê-los, se vocês quiserem, pra gente fazer uma tier list aqui do ponto de vista dos caras. Eles conhecem todos os jogadores de todos os times, já escrimaram contra todos eles, já sabem a força ali, o que esperar e quem pode ser realmente um desafiante pra Lousa aí. No final do vídeo de hoje, eu queria dar um resumão pra vocês, lembrar que 19 Horas tá aqui, que tem os perfis oficiais agora do iGitur, vou deixar na descrição aí pra vocês também. Se eu esquecer, é o iGitur.br, tá sem conta nas redes sociais. Se você vai se inscrever, velho, lembre-se aqui de dar uma olhada no regulamento, isso é bem importante, isso vai mudar pra você, vai te ajudar bastante. E nós vamos ter jogo aí dia 13, dia 14, dia 15 e dia 16, então eu vou estar trazendo tudo pra vocês aqui no canal nesse vídeo de meio-dia. Já no vídeo de 6 horas, a gente vai trazer uma série nova aqui bem legal. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, tudo de bom, até a próxima, falou, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri